E aí família, como é que vocês estão? Eu trouxe um vídeo aqui para te mostrar a importância da educação financeira. Se eu tivesse investido 10 mil reais no Itaú lá em 2015, quanto que eu teria agora em 2020? É isso aí família, eu vou deixar aqui na tela do computador um vídeo que eu gravei também falando das dicas de um bilionário, do Jack Ma, o presidente lá do grupo do Alibaba que é um grande bilionário chinês e tem vários ensinamentos para trazer para a gente. Mas vamos usar o nosso vídeo, meu nome é Osmar, canal aqui da Família 93, seja bem-vindo e vamos começar falando da importância da educação financeira. A ideia de trazer esse vídeo não é trazer aquela que o pessoal chama dor de corno, ah, por que eu não investi lá atrás? Mas é mostrar a importância de você começar os investimentos e estar investindo em boas empresas para você ter uma alta rentabilidade na sua carteira, você não tem que encontrar aquela empresa que está mais descontada e que possa estar crescendo nos próximos anos. Basta investir em boas empresas que você vai ter bons retornos. Se você tivesse investido R$10.000 nas ações do Itaú, mais especificamente da YouTube 4, há 5 anos atrás, você compraria 480 ações com os R$10.000. Hoje, em 2020, essas mesmas 480 ações valeriam R$14.228. Não é só essas formas que a gente tem de ser remunerado pela compra e venda da ação. Nesse período, o banco pagou o dividendo, que é uma participação nos lucros, e juros sobre capital próprio também, que é outra forma de estar remunerando o acionista. Então, eu vou passar os valores aqui para você ver o valor que é no final de 2020, esses valores aí, total somado, né? Então, vamos lá. Eu vou passar esses números aqui de juros sobre capital próprio e dividendo para você ter uma ideia do acumulado até 2020. Em 2015, os juros sobre capital próprio e dividendo somaram R$921,00. Em 2016, R$1.252,00. Em 2017, R$1.300,00. Em 2018, R$758,00. Em 2019, R$595,00. Somado esses dividendos e os juros sobre capital próprio, dá um total de R$4.828,00. R$4.828,00 que caiu na sua conta, em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Agora, a gente soma esses R$4.000,00 mais os R$14.000,00 que foi o da venda das ações, dá um total de R$19.056,00. Agora, a gente retira aquele investimento inicial que nós fizemos há 5 anos atrás, que é os R$10.000,00. Nós teríamos um lucro de R$9.056,80, que dá uma rentabilidade de 90% em 5 anos. E você pensar que você não teve que trabalhar para poder conseguir esse valor, você trabalhou para levantar os R$10.000,00. E aí você reinvestiu o seu trabalho, aplicou aquele trabalho que você produziu, aqueles R$10.000,00 em um investimento passivo. E durante 5 anos você continuou fazendo seus trabalhos, seus aportes normais, e teve essa rentabilidade. Isso se chama renda passiva. Mas a gente só aprende isso através de educação financeira. E confere todo o conteúdo que a gente tem aqui no nosso canal, que com certeza alguma coisa a gente tem a agregar para você estar conquistando a sua independência e a sua renda passiva. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui. Se inscreve no canal, o canal da Família 93. E vá lá no nosso Instagram também conferir o nosso conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi! Oi!